Duas e meia da madrugada, tá ajudando a polícia a colocar bandido na rua, na cadeia, né? O que que acontece? O cara tava de moto, né? Eram dois homens numa moto. Mas duas e meia da manhã, lá no Jardim Europa, aí os policiais que estavam fazendo patrulha ali na região resolveu, né? Resolveram parar pra ver o que que tava acontecendo, né? Aí o... é muito inteligente, né, Silvia? Pegou e falou assim, não, na Roma ele ia buscar um bagulho, uma coisa. Mas o que que é? Não, o negócio ali e tal. Aí a polícia gentilmente falou, não, deixa a gente acompanhar vocês então, pra fazer a segurança também, né? Só que quando chegou lá, tinha uma outra pessoa esperando no meio da rua, duas e meia da madrugada, achando que a polícia tava dormindo. O que? Eu não acredito. Né? Achando que a polícia tava dormindo, mas ainda tava dormindo, não. Aí chegou lá, o homem tinha mandado a localização no celular dele, tava no meio da rua esperando e tinha surpresinha lá com ele, né? Tinha o quê? Ao nosso lado aqui nós estamos recebendo o tenente Gustavo Arantes, também o soldado Miguel, pra falar sobre essa ocorrência. Boa noite pra vocês. Me diz uma coisa, tinha surpresinha lá esperando ele na mochila, ó. Tinha sim. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Quando a equipe chegou próximo a esse indivíduo, que era o vendedor, ele já viu que a viatura tava chegando e tentou empreender fuga, mas não teve jeito não, foi preso. E com ele foi encontrado dois tabletes de maconha, praticamente dois quilos de maconha. É importante lembrar que a polícia militar, ela trabalha 24 horas por dia. Não é porque é uma, duas horas da madrugada que vai ter folga, não. Nós estamos na rua, nós vamos fazer a abordagem. E uma coisa interessante é que os dois indivíduos, tanto o comprador quanto o vendedor, eles estão de alvará de soltura. Os dois já foram presos pela polícia militar, já foram julgados, condenados, e estavam de alvará de soltura pelo crime de tráfico de drogas. O vendedor é um pouquinho mais profissional, entre aspas. Ele, além dos tráficos de droga, que ele tem três passagens por tráfico, três condenações por tráfico, ele tem também receptação, ele tem porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal. Então, ele já é um cliente, entre aspas, da polícia militar. Ô, tenente, vindo de Inhumas aqui pra Goiânia pra buscar, ele ia revender lá em Inhumas? O que vocês conseguiram apurar sobre isso? Sim, ele veio pra poder comprar a droga, pra particionar e vender em Inhumas. Como eu falei, ele já é um reeducando, ele já é um preso por tráfico de drogas e continua cometendo o mesmo crime. E o horário escolhido, na cabeça dele, seria mais fácil? É, na ideia dele, a polícia dorme depois da meia-noite, mas não é o caso, não. São 24 horas. Pode vir aqui a qualquer hora do dia ou da noite, que a polícia militar vai estar aqui, vai abordar e vai fazer a prisão. O motorista, né, o que estava pilotando a moto, foi liberado, porque até então ficou entendido que ele estava apenas transportando a pessoa. Isso, não foi feito flagrante dele, porque a comercialização, comercialização, que é o que configura o tráfico, foi feita entre o comprador e o vendedor, ou seja, o homem de Inhumas e esse que estava em Goiânia.